Música Tenho muito orgulho, é um país muito bonito, tem várias diversidades, gosto muito de brasileira, tenho orgulho. Nós que moramos aqui, os brasileiros, somos privilegiados, é um país lindo, um país tropical, um país cheio de diversidades, culturas, mil, uma mistura, eu acho bem bacana morar aqui. Eu tenho muito orgulho de ter nascido aqui no Brasil, principalmente porque eu sou nordestina, então eu acho que é uma parte do Brasil que pouca gente conhece, que muita gente ainda tem preconceito, mas eu sei que quem vem de fora costuma visitar muito. É um país maravilhoso que a gente tem, que tem de tudo, um país onde a gente tem comida para dar e vender. É o melhor país do mundo, só que por um lado de política eu podia melhorar bastante. Muito bom! Música 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 Amém. O Brasil tem comida para dar e vender. Só falta organizar. E até hoje não teve um que organizou isso aqui. Só teve roubo. Só roubo e roubo. Aquela coisa, infelizmente, no Brasil, quem tem mais sempre vai ter mais. Quem tem menos sempre vai ficar com menos. O Brasil tem muitas coisas a serem feitas antes de ter uma Copa do Mundo aqui, entendeu? Uma parte é bom que vai gerar muito emprego, vai trazer reconhecimento para o nosso país. Porém, em outras, muito dinheiro que é tirado de coisas necessárias foram diretamente para a Copa. A gente sempre fica feliz de ter um evento desse aqui. Mas não é só Copa, né? Como diz, né? O brasileiro é carnaval, é samba, é isso, né? Não. O brasileiro é mais trabalho, né? Precisa de trabalho, né? Precisa de educação, precisa de tudo mais antes da folia, né? O Brasil é um país que tem bastante problemas sociais e ele, antes de conseguir resolver, antes de partir para a Copa, tinha que conseguir resolver esses problemas ou então, pelo menos, dar iniciativa, né? Todo mundo no Brasil fala disso, né? A saúde, porque estão investindo muito na Copa. Tudo bem, tem que ter mesmo. Mas também tem que dar prioridade à saúde, à educação, muita coisa que está a desejar, né? Como mãe, a gente pensa sempre primeiro na educação, na saúde, os hospitais são péssimos, as escolas são péssimas, os meus filhos têm o privilégio de estudar em colégio particular, mas a maioria não tem, né? Acredito que o Brasil tem grande chance de ser um país de primeiro mundo, a gente tem potência para isso, mas tem que ser aplicado o nosso dinheiro em coisas corretas. Vemos aí na rua muitas pessoas que não têm moradia, ou se tem moradia, não é uma moradia digna, né? Porque o princípio de todo ser humano, eu acho que é ter pelo menos um lugar, uma moradia. O Brasil tem estrutura para fornecer isso, ou pelo menos para ajudar algumas pessoas. Ah, eles teriam que ver que o povo, o povo humilde, precisa de ajuda, precisa deles, porque se eles que estão lá não ajudar, quem que vai ajudar? Tem, isso, mas tem muito mais. A parte feia é maior, infelizmente. Não adianta, vai cancelar a Copa do Mundo? Porque quem está no comando, que sabe das coisas, né? Quem vem de baixo, não sei, né? Não adianta tanto protesto, não adianta tanta rebelião, não adianta nada, se ninguém toma uma atitude, né? Para fazer as coisas fluir, né? Já foi gasto. Eu acho que o que tem que fazer agora é o Brasil, tipo, parar com essas prioridades bobas, que são as festas, e se preocupar com as coisas mais interessantes, que é saúde, educação, moradia, cidadania, enfim. Essa Copa, ela não veio para o brasileiro assistir, né? A situação do brasileiro não é, não está o nível dos ingressos que eles estão cobrando aí, né? Até gostaria, até tentei comprar ingresso, não consegui, mas tem outro lado, eu tenho medo da desorganização. Eu acredito que falta muita coisa para se resolver ainda, principalmente questões de infraestrutura mesmo. Como chegar nos locais, porque vai receber uma demanda muito grande de gente, né? Então, o Brasil não está preparado, não. Eu acho que o Brasil não tem estrutura nenhuma para receber um evento desse porte, e confesso que eu estou com um pouco de medo do que vai acontecer durante esse período. Não está pronto, não tem transporte, não tem educação, não tem nada. O que a gente vê aí nas reportagens, falta obra sem terminar, os aeroportos, né? Tem muita coisa aí para terminar, né? Hotéis, os próprios estádios não estão adequados, né? Veja, analise as principais cidades onde vão ser, vê se você vai ver se a estrutura está ok. Construíram somente os estádios só, mas e o acesso? Eu acho que vai ser um, vai deixar um grande prejuízo aí no Brasil. Acho que eu nem preciso falar muito, todo mundo vê os bilhões que estão sendo gastos indevidamente. Os investimentos não vão ser cobertos com essa Copa, né? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na África, né? Porque mudou muito o país. Já teve uma Copa aqui em 1950, no Maracanã. Mas o povo era educado, tinha outra cultura, não tinha briga, não tinha assalto. Fizeram o Maracanã em seis meses. Vai dar tempo, mas vai ser aquela coisa meio às coxas. Vai ser terminado certinho, no que foi previsto, vai faltar bastante coisa sim. Mas como todo brasileiro é, a gente sempre vai dar um jeito para resolver tudo isso. A gente fica meio assustado, né? Porque pelos comentários da TV, jornal, né? As coisas assim. Mas eu acho que está, sim. É bom até para o Brasil, né? Que venham estrangeiros, tanto para a economia brasileira. Que elas não sejam exploradas, que elas consigam, além de ver os jogos, realmente conhecer nosso país. Porque o Brasil não é só futebol, nem carnaval, nem samba. Que eles possam conhecer muito mais de tudo que tem aqui. Então, se deixar de ver essas pessoas, não vai ter por onde entrar o dinheiro. E, apesar de tudo, o Brasil é um país bonito para ser visitado. Então, quer dizer... Se os estrangeiros não vierem, os estádios não vão ficar vazios, né? Porque o preço é padrão FIFA, né? Então, não dá. Não dá para brasileiro. Eu acho que a gente também não tem ainda uma segurança para que nossos turistas sejam bem recebidos e se sintam seguros aqui. Eles vão ser assaltados, eles vão ter muita dificuldade aqui. O Brasil, apesar de ser mal administrado, não é um país ruim. As pessoas aqui são felizes. Porque elas se fazem ser felizes. Nosso país tem muitas belezas ainda para serem descobertas. E eu acho que vale a pena demais conhecer, conferir, visitar. Fica frio que vocês vão gostar. Vão gostar. O Brasil é um país legal. As pessoas são muito acolhedoras aqui. Vai ser bacana. Eu diria venham sim, mas olhem o país que vocês vão estar vindo, que vocês vão estar vendo. Conheçam o Brasil, conheçam a realidade do Brasil aqui dentro, não só a que você vê nos jornais. Um país lindo, maravilhoso e são privilegiados de estarem aqui. Olha, aproveitem o país, apesar de tudo, é lindo, né? É um povo hospitaleiro, né? Olha, venham. Venham com espírito de alegria, de divertimento e tomem muito cuidado com tudo. O Brasil é um país legal.